Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar dos momentos de Taehyung, Lisa e Park Bo-Gun no final de semana do evento da Celine. A Celine preparou um evento gigantesco, né, pro seu último desfile, no último fim de semana. Foi um fim de semana mesmo repleto de estrelas do mundo todo, né, não só da Coreia. Mas o fato que eles juntaram uma membro do Blackpink com um membro do BTS, um dos grandes atores da Coreia, junto no final de semana, onde eles não passaram só um momento juntos no desfile, ou talvez um momento aqui ali no after party. Eles passaram o fim de semana inteiro juntos. A Celine fretou um avião, eles foram e voltaram no mesmo avião juntos. Um voo de mais de 12 horas. Chegando lá, eles fizeram atividades todos os dias. Eles não se viram só no desfile, eles provavelmente estavam no mesmo hotel. Eles tiveram dia de compras juntos, dia de rolezinho juntos, dia de almoço juntos. E o desfile, e o after party. E eles foram todos sempre no mesmo carro. Ou seja, a gente quer comentar porque teve muito ouro. Tirando, né, as coisas que a galera ficou espumando na internet, e as fanwords desnecessárias, teve muita coisa legal, teve muita interação, teve muito momento bacana. E a gente sabe que vocês gostam disso, que a gente fez uma live, vocês pediram mais detalhes, então a gente resolveu trazer um vídeo. Ah, vamos falar tudo o que aconteceu nesse fim de semana, fazer um compilado, que eu sei que talvez vocês tenham visto aqui, um vídeo aqui e ali, e talvez não tenham visto o que é a timeline inteira, tudo o que rolou. E a gente vai dar isso pra vocês nesse vídeo agora. Se você chegou nele, já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, já comenta, porque o que não falta aqui são vídeos de BTS, Blackpink e dramas, que são o que esses três fazem na Coreia. E se você puder ajudar a gente também, tem um botãozinho aqui do lado do gostar, né, do joinha, que chama Valeu, é o Super Thanks, você pode doar uma quantia de dinheiro, né, pra gente, pra ajudar, porque o YouTube paga muito mal. Então se você se sentir tocada, ajuda os seus criadores. Sim, e se vocês quiserem continuar ajudando a gente, vai seguir a gente nas nossas redes sociais ao lado também. Nós temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a gente tem TikTok do canal, TikToks pessoais, a gente tá na roxinha, a gente tá dominando essa internet, só vocês procurarem lá pra seguir. Todo mundo sabe que a Lisa é embaixadora da marca Celine, desde setembro de 2020. E a Celine é uma marca pra garotas que misturam o estilo street style com o estilo chique. Eles são uma marca que quando eles pensam numa coleção, eles idealizam tudo, o desfile, as fotos, e tudo que eles tão querendo pavimentar na indústria da moda naquela temporada. E a Lisa foi a primeira embaixadora da marca. E avisa que é ela, gente, porque de acordo com a mídia chinesa, a Lisa foi responsável por 90% das vendas da marca. Fazendo com que a Celine se tornasse a grife que mais cresceu em 2021 em valor de mercado. Eles cresceram 118%. Outra estratégia que a Celine utilizou também foi se aventurar realmente no meio do K-pop. Eles vestiram os meninos do Seventeen nesse último show, eles vestiram as meninas do Le Serafim nos stages de Fearless, e com a Lisa também eles tiveram essa grande crescida. Por isso que agora eles também resolveram investir mais ainda em trazer artistas do K-pop e da Coreia pra sua marca. E pra sementar ainda mais essa parceria do K-pop com a Celine, eles convidaram a Lisa mais uma vez, o terreno do BTS e o Park Bogun pra ir no desfile da coleção masculina de verão da Celine lá em Paris. E eles escolheram os nomes a dedo, porque todos eles já estão nesse mundo da moda, todos eles já são considerados fashion icons atuais, todos eles entendem muito do que eles tão fazendo. E isso deixou a internet em pólvora, gente. A galera ficou o quê? Sem saber o que fazer, realmente. Tipo, todo mundo ficou careca e correndo, que nem umas galinhas em cabeça, porque todo mundo ficou louco, gente. O que que é isso? A gente vai ver, então, uma interação, Bang Pink, a gente vai ver o reencontro de Park Bogun e Tei, porque pra quem não sabe, eles são amigos há muitos anos. E até legal ver a dicotomia, que eles costumavam, sei lá, pegar transportes públicos, e agora eles estão sendo voados de jatinho across the world. Então, foi muito legal, mas isso, obviamente, veio aí com aquelas coisas, como é que eles vão, como é que vai ser esse evento, e a gente vai resolver tudo isso aqui pra vocês de uma vez por todas. Vocês têm que entender uma coisa sobre o K-pop, gente. O K-pop sempre teve fãs tóxicos, e sempre teve fandoms muito ciumentos com os seus artistas. Mas na segunda geração, isso não impedia, sei lá, o T.O.P. de beijar Iori no palco do Mama, ou do Troublemaker composto pela Hyuna, né, de se beijarem no palco do Mama também, o palco do Mama é um lugar onde a galera realmente gosta de se pegar. Enfim, a gente vê interações, sei lá, do 2PM com as Girls' Generation em FCs, em músicas, interpretando papeizinhos românticos e tais. Na terceira geração, com a explosão do BTS aqui no ocidente, e consequentemente com a explosão do K-pop no ocidente, isso foi soando cada vez menor, a ponto que a gente vê na quarta geração zero interações dessa natureza entre idols de K-pop. Então, saber que a gente teria uma interação ali na nossa cara de dois dos membros mais populares, dos dois grupos mais populares do K-pop atual, foi uma coisa muito nova pra galera, porque tinha muito tempo que a gente não vinha isso. Realmente, tipo, os fandoms internacionais impediram ainda mais esse tipo de interação que rolava muito na última década do K-pop. Então, como a gente disse, a Celine enfrentou um avião que levaria os três da Coreia pra Paris, um voo de 12 horas, e, cara, várias coisas a gente pôde perceber nesse voo. Primeiro, o tanto que eles estavam confortáveis um com o outro, porque eu não sei você, gente, se eu tô num avião com uma pessoa desconhecida, o time dela que eu nunca vi, e só um amigo, eu não vou ficar de shortão, dormindo de bunda pra cima, na cama do avião. Ainda mais se tratando de pessoas asiáticas. Eles não são como a gente. A gente é latino, nós temos aí menos amarras. Não é o caso deles. Eles são extremamente formais, extremamente diferentes do que a gente tá acostumado a ver no nosso dia a dia. Então, isso diz muito, gente. O que a gente quer que vocês vejam, que vocês percebam, são as nuances e os pormenores, né? Pegue um pouco da cultura que você já conhece, um pouco dessas pessoas que também vocês já conhecem e acompanham, e tentando trazer pra realidade e entender como é que foi essa dinâmica. Com certeza se tratava de pessoas que estavam pelo menos confortáveis umas com as outras em todas essas interações. Com certeza uma das melhores partes dessa viagem foi o Instagram do Tay. Ele provou mais uma vez pra todos que ele nasceu pra ter um Instagram. Porque ele nos deixou atualizado de tudo que ele tava fazendo. Ele nos mostrou todos os looks dele, todos os passeios que ele fez, visitando lugares turísticos, indo em restaurantes. Ele realmente nos deixou atualizado de tudo. Foi maravilhoso ver todas essas fotos. Uma coisa também que a Celine fez, eles prepararam realmente um fim de semana pra todo mundo que eles convidaram. Então, tipo assim, o Tay e a Lisa ficaram fazendo compras juntos numa loja, né, da Celine, em Paris. Eles entraram na loja juntos, depois o time deles, aí a gente consegue ver em vídeo, o time do Tay e da Lisa e os dois conversando, né, pra ver quem que saia primeiro da loja. Porque se os dois saíssem juntos, a casa foi um frisson muito grande. Inclusive, a Lisa até foi muito querida com os fãs, pegou ali um ursinho. E depois eles também foram almoçar juntos, o almoço foi patrocinado pela Celine. O Tay tirou várias fotos super divônicas. E dá pra gente ver ali, né, também a Lisa no espelho, né, com a roupa que ela tava usando no dia. Ou seja, a Celine realmente afrontando todo mundo, né, gente? Dando pra gente o que a gente mais queria, que era uma interação digna e decente dos nossos faves. E no dia do evento principal, obviamente que a Celine ia fazer ali uma espécie de tapete vermelho, um pré-evento, pra eles poderem ficar um pouquinho ali com os fãs, tirar fotos com a imprensa, né, pra fazer aquela cobertura do evento e fazer uma chegada triunfal também. E, gente, a Lisa estava maravilhosa. Mas a gente precisa dar destaque pros dois meninos, pro Bogo e pro Tay. Eles estavam impecáveis. As roupas que deram pros dois, com certeza, foram as mais comentadas de todo o evento. O acessório, o colar que eles usaram por cima da roupa, foi maravilhoso. Então todo um quê a mais, um plus a mais pra roupa, né? E lá a gente pôde finalmente ter a nossa primeira foto oficial de um duo Bang Pink, um ao lado do outro, sem ser ali, né, numa foto no stage, ali em cima de um palco, num mama, numa premiação, uma foto realmente oficial, um do lado do outro. Agora vamos falar, talvez, do momento mais controverso desse desfile, desse dia, desse fim de semana, que foi o momento em que a Lisa chama o Tay de opa. Mas antes, vamos só dar uma contextualizada do que significa essa palavra. Essa palavra é um honorífico da língua coreana, né, onde mulheres mais novas usam com homens mais velhos. Sejam eles o seu irmão, o seu primo, um amigo próximo, um namorado, é um honorífico, ou seja, é uma palavra de respeito, né, de uma pessoa mais nova pra uma pessoa mais velha, direcionada de mulher pra homem. Mas, ao mesmo tempo que é um sinal de respeito, você não usa com pessoas desconhecidas. Você não chega pra um estranho na rua que você percebe que é um pouco mais velho que você e chama ele de opá. O opá é reservado para pessoas que, sim, você tem respeito, mas você também tem carinho, proximidade e um relacionamento. Então é muito estranho você chegar a um total desconhecido e usar a palavra opá. Eles não fazem isso. É muito cringe, de verdade. Então, o fato que a Lisa usou essa palavra, contei, de fato, é cabível porque ele é mais velho que ela e ele é um homem. Mas o fator ali de ter uma proximidade, de ter um grau, um certo tipo de intimidade, é muito necessário. Ainda mais se tratando de uma pessoa que não é coreana, porque a Lisa é tailandesa. Já é estranho pra um coreano ouvir isso de uma pessoa que não é coreana, que não entende da cultura. Como ela é uma pessoa integrada, da cultura, que mora na Coreia muitos anos, que fala coreano muito bem. Então não seria esquisito. Mas só prova que tem alguma coisa ali. Tem relacionamento, tem amizade, tem proximidade, sim. Sim, completos desconhecidos eles não são. Não é a primeira vez que eles conversam ali no evento, com certeza. Com certeza. Nós tivemos momentos muito bonitinhos também. Por exemplo, uma hora que a Lisa tava cantando ali La Lisa pros fãs e o Tay balança a cabeça, sorri, tipo, gostando da música ali. Nós tivemos interações maravilhosas, mas algumas das interações mais bonitinhas, que a galera tá comentando um pouco, foram as interações da Lisa com o Bogum. Nós todos, fãs, nós somos mais apegados a artistas musicais do que artistas da atuação. Isso é muito simples de entender, porque quando uma pessoa tá atuando, a gente muitas das vezes se apega mais aos personagens que essas pessoas estão interpretando pra gente numa série ou num filme e às vezes muito pouco ao próprio ator que tá dando vida a esse personagem. Agora, os cantores, os artistas do mundo da música, eles escrevem as suas músicas, eles performam as suas músicas eles mesmos ali no palco. Então a gente se apega diretamente a eles. Muitas vezes a gente se apega às letras, às músicas, se identifica muito com letras de música que eles fizeram e consequentemente a gente se apega diretamente à própria pessoa. Então, artistas da música geralmente geram mais frissão e empolgação do que atores. Por isso, muitas vezes até parece que o Bogun ficou esquecido ali no churrasco, mas ele é sim um dos maiores atores sul-coreanos, mas ele simplesmente tava do lado do Taehyung, do BTS e da Lisa, do Blackpink, dois dos membros mais famosos dos maiores grupos do mundo atualmente. Mas o Bogun foi um show à parte nesse evento. Ele inclusive parou em muitos momentos pra conversar com os fãs de Paris, pra poder trocar ideia ali com eles. Ele foi extremamente gentil e muito fofo com todos eles. Além de que, as interações dele com a Lisa foram muito preciosas. Ele tratou ela super bem e foi um querido o tempo todo. Inclusive, quando a Lisa saiu pra after party que a Celine fez, ela tava segurando o casaco do Bogun que ele provavelmente deu pra ela pra ela não sentir frio, talvez. Ele é um anjinho, gente. Ah, e tivemos vários momentos também, essa after party tem o que falar. Teve aquele momento que a Lisa tava sendo fotografada e o Tay passa, ela dá uma olhadinha pra ele, os dois sorrisos, os dois se entreolham e a galera, meu Deus, muito amiguinhos. Gente, o opa diz tudo, o opa pra mim diz muita coisa. Inclusive, gente, vale frisar que a Celine preparou o camarim, deve ter preparado o camarim pra muita gente, né, convidado desse evento que os famosos que estavam lá, mas o camarim do Tay e da Lisa era o mesmo, gente. O mesmo. Eles tiraram fotos no mesmo camarim, com o mesmo doguinho, no mesmo banco, provavelmente, eles que tiraram a foto um do outro. A galera vai ter que engolir muito seco essas interações porque realmente, olha, tem foto, tem vídeo. E no desfile eles foram um momento, né, gente, as pessoas mais comentadas sem sombra de dúvida, sentaram próximos, eles não sentaram um do lado do outro, eles tinham uma pessoa separando cada um dos três, mas enfim, as pessoas mais comentadas, os looks mais comentados, eles eram realmente o evento. E além de interações entre eles, a gente teve uma interação que já ficou marcada na história, que foi do Tay com o nosso Newt Scamander, o Eddie Redmayne. Quem é a Army Potterhead como eu, deve ter morrido com essa interação, foi muito fofo os dois juntos. Então, obviamente, a gente não pode deixar de comentar sobre o After Party de milhões que a Celine deu para os seus convidados. E, obviamente, o momento do Pauli Dance, né, gente? Ter Lisa no Pauli Dance quebrou a internet, era só isso que tinha no TikTok e no Twitter, um pós-evento. E a gente consegue ver que um foi seguido do outro, né, no Pauli Dance ali, dançada, aquela giradinha no Pauli Dance. E a mesma pessoa que gravou os dois. E ela teve, com certeza, a mesma reação que todas nós teríamos porque ela ficou definitivamente hypando eles enquanto eles giravam ali no Pauli Dance como uma real fã. E o Tay, sem sombra de dúvida, foi o destaque do After Party. Ele tava tirando foto com todo mundo, com uma carinha bem alegrinha. Total social butterfly. Ele tava ali meio chapadinho também. Como devemos todos ficar em Paris. A Emily nos ensinou muito bem. E o Tay, como bom fã da Lily Collins, também aprendeu. A volta pra casa também foi muito fofa. A gente teve cliques lindinhos do Papo Bogum com o Tay juntinhos ali. Eles voltaram mais 12 horas no voo. Chegaram super cansados, ainda tiveram que dar o quê? Oi pra fã, gente, e tudo mais. O Tay foi direto pro carro. Gente, ele tava cansado. Ainda chegou a pedir desculpas no Universal Arms. Vocês esperaram muito tempo. Desculpa que eu não parei pra falar com vocês. Gente, esse menino não deve nada pra gente e ele ainda é o maior. Agora a gente tem um rumor que a gente... Sério, eu tô passando mal aqui. A Celine não é boba nem nada. Ela viu que a galinha dos ovos de ouro atualmente pra eles crescerem, se tornar uma fashion powerhouse está no K-pop. E bom, há rumores aí em toda a mídia internacional de que a Lisa e o Tay sim foram convidados pro evento, sim viveram um bom fim de semana ali patrocinado pela Celine, mas isso não foi tudo que eles fizeram. Eles também aparentemente, nesse é um rumor, se encontraram com os executivos da Celine e tiveram uma reunião com essas pessoas e eles estão querendo propor um contrato pra eles, né, mais longevo e mais ativo com a Celine. Agora que os meninos do BTS estão nessa pausa e o contrato deles com a Louis Vuitton provavelmente já acabou, eles provavelmente agora vão se tornar pessoas embaixadoras individuais de marcas individuais, igual as meninas do Blackpink fazem. E assim, não é a primeira vez que a Lisa trabalha com um amigo dela de indústria. Ela é garotopaganda de uma das maiores operadoras telefônicas da Tailândia junto com o melhor amigo dela, o Bambam. Então assim, não seria novidade pra gente ver a Lisa trabalhando com outro colega de indústria e seria... Se a Celine fizesse isso, juro, ela se tornaria a maior, maior grife do ano. Eu já tô sendo muito porque isso aconteça porque assim, se a Celine tá buscando uma garota e um garoto que mescle, né, o street style com o high fashion, não tem outro nome a não ser a Lisa e o Terriano. Não tem. E gente, essa viagem foi maravilhosa não só por todos esses momentos maravilhosos que esses três deram pra gente, mas também pra acabar de vez com essa babaquice que a galera tem de falar Ai, que os idols não se conhecem, que eles não são amigos. Tá, tudo bem, a palavra amigo é realmente uma palavra muito forte e ainda mais quando a gente vai ficando mais velho, mais adulto, os amigos mesmo de verdade que a gente tem, a gente pode contar nos dedos. Mas ser colega de pessoas ali que estão no mesmo ramo que você é extremamente comum, extremamente normal. Então assim, com esse evento a gente pode perceber que sim, gente, os dois maiores grupos do mundo atualmente se conhecem, tem uma troca de respeito muito e com certeza já trocaram ideia várias vezes uns com os outros. Não adianta a gente ficar aqui especulando se eles são melhores amigos ou não. Como a gente disse, quando a gente é adulto a gente conta na mão os nossos amigos. Provavelmente os melhores amigos do time são aqueles que a gente já sabe, gente. BTS e Yuga Squad. Só que, colega de profissão é um tipo de amigo também, é uma pessoa que você respeita e que você admira. E a gente viu isso. E outra, mesmo se eles nunca tivessem se conhecido, gente. Se você passa 24 horas no voo com alguém e um fim de semana inteiro com alguém, viraram amiga ali, gente. Quantas vezes que a gente viaja com uma pessoa, um grupo aí da Tcheliana e passa uma semana com eles em volta da Disney com um pet de amigos. Viraram, se conheceram, acabou, acabem com essa narrativa, parem de criancice. Essa é a verdade. Então a gente espera que de uma vez por todas essa parte tóxica, né, dos fandoms de K-pop que não conseguem ver interação que são super ciumentos, acabe de uma vez, sabe, que agora que a gente tá vendo os meninos do BTS com mais liberdade individual e as meninos do Blackpink que também sempre tiveram porque elas não fazem que a Blackpink não dá, a gente vai ver talvez mais desses momentos, entendeu? A Celine provavelmente quer mais desses momentos. A Celine nunca teve tão alto e tão falado no meio da indústria da moda. Então, assim, a gente vai ter que aguentar e vocês vão ter que engolir muita coisa ainda e a gente tá aqui pra isso. A gente tá muito feliz, nós como Armi Blinks estamos muito felizes e que venham mais interações que a gente tá sedenta. Então é isso, gente. Vai seguir a gente nas redes sociais, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. O tudo de sempre. E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.